E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, estamos na saga dos murais dos personagens, vim trazer mais um mural pra vocês, mas primeiramente pra não perder o costume, eu peço pra vocês virem aqui na loja de itens e em apoiar o criador, minha tag é Coyotespe, você vai estar me ajudando bastante. Então eu vou ajudar vocês a fazer mais um mural de personagens, deixa eu ver qual personagem eu vou ajudar vocês a fazer agora. É aqui ó, a Charlotte, moçada, então eu vou ajudar vocês a fazer todos os desafios dela aí pra você conseguir mais um pouco de XP. E outro personagem pra gente fazer mural e tem a XP é a Charlotte, ela fica aqui ó, bem no parque agradável, vou ver se eu caio ali e já consigo falar com ela e pegar aí as tarefas pra gente cumprir mais um mural aí de XP dessa temporada outra. Vai cair bastante gente, aqui eu tô no modo solo tá, então tá um pouquinho complicado gravar no modo solo porque os caras veem eu e já querem matar, não deixa eu nem fazer um desafio sossegado. Olha aí, já caiu um cara ali, vamos ver se nós conversamos com ela aqui. e vamos aceitar o desafio, já tem um cara que vai me atropelar aqui, vamos só pegar aqui e vou sair daqui de perto pra ver o que que a gente tem que fazer, beleza? Então deixa eu ver só a tarefa aqui, é colete um riff de assalto e uma granada, então nós temos que encontrar um riff de assalto e uma granada. Dá pra ter feito ali, eu só saí por causa de como tinha bastante gente lá, então eu saí, vamos ver se nós conversamos com ela aqui. Estou não encontrando aqui nada, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra frente, então... Ah, tem um baú ali, se fosse descer aqui, vamos ver se naquele baú já tem ali. Então nós temos que catar um riff de assalto e uma granada, é bem simples fazer esse desafio. Só não tem também, mas já tem um baú aqui, eu já vou descer aqui, vou ver se eu encontro e já mostro pra vocês. Aqui um riff de assalto, já encontramos, agora só falta uma granada. Acabei de achar uma granada aqui. Tem um cara aqui, deixa eu ver o desafio que a gente tem que fazer aqui, o próximo desafio, visite um ponto avançado. Então vamos ver aqui, visite um posto avançado ou um comboio da OI, então vou mostrar pra vocês onde fica aí, pra você completar mais esse desafio. Então o desafio da Charlotte aí, o primeiro desafio foi bem assim de nós fazer, nós pegar aí um riff de assalto e uma granada. E eu concluí o segundo desafio instantaneamente, se você tiver com 100 de escudo, assim que você fazer o desafio, daí você já consegue fazer o segundo desafio. E o terceiro desafio é você aí, cadê aqui, você visite um posto avançado ou um comboio da OI. Então dá pra você fazer aqui perto do Parque Agradáveis, aqui é um comboio da OI, é só você vir aqui e visitar. Tem caindo um cara aqui junto comigo, então eu só vou cair aqui, ó, você já vai ver que vai contar o desafio, beleza? Então já contou, nessa localização que eu tô aqui, você encontra, opa, cadê o mapa? Você encontra aí o comboio da OI do Parque Agradáveis, beleza? Então eu já vou descer aqui, já vou sair e deixar o cara ali com o cara da OI, então ali em cima você consegue fazer esse desafio, beleza? Deixa eu ver aqui o próximo desafio aqui que nós temos que fazer, elimina um guarda OI. Então nós temos que eliminar um guarda OI ali, pelo jeito o cara deve ter eliminado. Eu vou voltar ali, se ele não eliminou os guardas OI, eu vou tentar eliminar um guarda OI pra completar essa tarefa. É só você vir, eliminar ele aí que você consegue fazer o desafio. Então aqui tá a base aí, então você já visita e já faz o desafio. Opa, eliminei dois, contou? Será que era dois eu vi errado? Então, você eliminando dois você conta. O outro desafio aqui, derrote. Cadê aqui? Não, é esse daqui. Aqui, ó. Vai escolher baús em um posto avançado do comboio OI. Então vamos ver se tem um baú aqui dentro. Se tiver um baú, já faz tudo aqui o desafio. Mas caiu um cidadão aqui, eu acho que ele pegou o baú. Voltei aqui pro posto avançado da OI, vou tentar aí abrir o baú. O baú aí. Abrir um baú aqui. Tem outro baú aqui embaixo. Opa, agora os caras que tem o carro. Vamos catar o carro aí. Beleza? Então, já concluímos todas as tarefas da Charlotte. Você vem aqui, ó. Dá pra você fazer as três últimas tarefas aí. Então, esse daí foi o vídeo. Tomara que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se eu ajudei, se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo pra ser recomendado pra outra pessoa. E um forte abraço e fica com Deus. Tchau. Tchau.